Olá gente, estou aqui com o teclado SX600 da Yamaha, vou fazer a demonstração agora dos ritmos que vem nele, principalmente os ritmos brasileiros Vou mostrar tudo um pouco, mas principalmente vou focar mais nos ritmos brasileiros, que é o que o pessoal procura muito E veio muita coisa legal, estava olhando aqui, achei muita coisa bacana mesmo, uns ritmos muito show de bola E vou mostrar para vocês, então, aqui são o pop rock, aqueles ritmos que também receberam alguma mudança, alguma coisa diferente Teve alteração, mas vamos aqui, onde está essa pastinha latim, aqui tem os ritmos brasileiros que estão nessa pasta Então a rocha aqui, dá para ver, eu deixei a tela um pouquinho mais perto, acho que dá para ver aqui Lembrando que eu estou com o som natural dele, não está ligado na caixa, está com o som natural Então pode ser que a qualidade não chegue tão precisamente como a gente liga às vezes no computador Mas dá para você ter uma noção dos ritmos que vem Vaneira romântica Vaneira tradição Acho que até tem alguma introdução aqui É, vem até uma introdução Aqui é um forró sertanejo Muito show, muito show mesmo Modão sertanejo Oh, show de bola Pelo menos um teclado que veio com guarani na memória Porque olha, para você achar um teclado profissional Que venha com um ritmo de guarani na memória Na memória, é muito difícil E esse aqui tem uma guarani, é um modão sertanejo Legal, legal É, show de bola Tem introdução, tem introdução nas músicas aqui Claro, introdução se usa se você quiser, né Vou mostrar, deixa eu ver aqui Esse já São os que vem no outro também Sertanejo romântico Muito show Legal Sertanejo, sertanejo tem bastante aqui Sertanejão Vaneira sertaneja Aqui tem outra Vaneira sertaneja Vaneira sertaneja 2 Descendo Vaneira Mais uma Vaneira sertaneja Legal Sertanejo regatão Forró dos teclados Show de bola Esse teclado aqui Muito show Forró vaquejada Muito bom Pisodinha Vem tudo prontinho aqui Muito bom Teclado que realmente você consegue Já com o que vem na memória Você consegue fazer muita coisa aqui, né As baladinhas Ó, baladinha Legal Polca Legal, legal Muito bom Cururu sertanejo Ó, legal Ó Ó Ó Claro, tô usando um som aqui que nem tá combinando muito, tá Mas só pra se entender aqui os ritmos, né Muito show, tá Muito show, tá Muito show mesmo É Sertanejo A música Evidente Evidente Muito bom A batida é essa Batida diferente A Majestade Sabiá Vem originalzinho Até a introdução dela Oh, modão Meus pensamentos São formas Eu viajo Vou pra onde Deus quiser Olha aí, ó É só Só cantar Só soltar a voz em cima aí É Vamos lá Show de bola Vamos lá Seguindo em frente aqui Ah, tem muito Olha aqui Sertanejo Balada Muito legal Toada sertaneja Toada sertaneja Pra você Saber que Do que que tô falando aqui Seria ritmos Por exemplo Pra tocar a música Chico Mineiro Ó Talento Vou aumentar mais Fizemos a última viagem Enfim, tem muitos ainda Valsa, rancheira Legal Legal, legal Funknejo Aqui já são Os ritmos Tem o samba Samba com freg Latim, samba Axé Tem muita coisa aqui Tem muito Calypso Esses já são os ritmos Que tinha no 670 Já vem a parte Que tinha no 670 Que é Calypso Né Aí esses ritmos aqui Que você já conhece Vai ter também aqui O forró Que já vinha No outro também Tá Mas realmente Veio muita coisa nova Principalmente na Na parte ali Do início Que a gente tava Aqui pra cá Já são ritmos repetidos Né Que veio no outro teclado Isso só Eu só estive Todo esse tempo Aqui só na parte Do latim Só na parte Dos ritmos Brasileiros Aqui Depois tem os outros aqui Que também são Geralmente repetidos Mas também vem coisas Alguma coisa nova Eu não sei dizer bem certo O que que é Dessas pastas O que que é novo O que que Porque a gente teria que Botar os dois teclados perto E ir analisando um por um Mas é coisa que demora muito tempo E também não há necessidade Você que comprar Já deu pra ver Que tem muita coisa legal Aqui Né Então As valsas Enfim E aqui Essa pasta E sample Eu já tenho O meu sample Instalado aqui também Que eu falei Já que eu vou fazer Uma demonstração Dos ritmos Que é a parte do ritmo O sample fica No outro lado Aqui No lado Não dá pra ver Aqui Aqui é a parte do ritmo Os ritmos Ficam instalados aqui E eu vou fazer também Uma demonstração Da geral Desse teclado Aqui Mostrando todas As funções A diferença dele Pro 670 A parte da tela Os acessos Mas esse aqui Foi a parte Mais ou menos Um básico Pra mostrar A parte dos ritmos Pra você ter uma Noção dos ritmos Brasileiros Principalmente Que vem nesse teclado Ok gente?